Nós, muitas vezes, quando olhamos as falhas dos irmãos, nós desanimamos, mas o Senhor diz a nós, não desanime, seja paciente, tenha esperança, eu posso mudá-lo, eu posso transformá-lo. E isso, amados irmãos, não é somente para os outros, é também para nós mesmos. Muitas vezes, ao olharmos nossas falhas, nós sentimos, eu não tenho jeito, eu vou desistir. Não! Se Deus não desiste, por que eu vou desistir? Pensa naquele irmão que você não gosta, que na outra vez já falamos. Pensa naquele irmão que você não gosta. Deus desistiu desse irmão? Não! Você sabe o que esse Deus da paciência e consolação vai fazer? O versículo 5 nos mostra. O Deus da paciência e da consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Significa o seguinte, você olha para aquele irmão e vocês dois vão ter o mesmo sentir. Mas não é o sentimento de raiva, não é o sentimento de briga. E aqui diz, mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Significa que é possível, você e aquele irmão que são inimigos, terem o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E que sentir é esse? Amor, não é? E aquele sentimento daquele hino que nós cantamos. Irmãos, irmão, eu preciso de ti. Você crê nisso? Eu odiava aquele irmão, mas agora eu amo esse irmão e eu tenho o sentimento, eu preciso dele, porque Deus precisa dele. E não somente isso, não é somente um sentir. E aqui o versículo 6 diz, para que concordemente, isso é com um só coração e a uma voz. Glorifiqueis ao Deus e Pai, de nosso Senhor, Jesus Cristo. Não somente nós temos o mesmo sentir, mas nós dois juntos, podemos com um coração e a uma só voz, glorificar a Deus. Nesse instante, satanás é posto na vergonha. Nesse instante, satanás está debaixo dos pés. Está certo? Porque ele fez tanto para dividir. Fiz tanto para você desistir do irmão. Fiz tanto para separar. Mas esse Deus, que é o Deus da paciência e da consolação. Essa palavra de Deus, que é uma palavra da paciência e da consolação, que nos dá esperança, vai produzir algo maravilhoso. O mesmo sentir. Imagine, amados irmãos e irmãs, cinco, seis mil pessoas aqui. Mesmo sentir, de uns para com os outros. Um só coração e a uma só voz, glorificar a Deus. Vamos falar juntos, glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Deus não está vendo cinco mil corações. Ele está vendo um só coração. Ele não está ouvindo cinco mil vozes. Ele está ouvindo uma só voz. Amados irmãos, amadas irmãs, esse é o nosso testemunho. Nós estamos aqui é para isso. Amados irmãos. Mesmo falar. Mesmo sentir. Mesmo coração. Mesmo a voz. Isso é glória para Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Romanos 14,3, na parte final diz, Deus o acolheu. Aqui diz, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Quando nós acolhemos, Deus recebe glória. Devemos nos lembrar disso, amados irmãos. Se nós rejeitamos, se nós não queremos, Deus não recebe glória. Mas se nós acolhemos o irmão, Deus recebe glória. Imagina você acolhendo esse irmão que você detesta. Deus vai ou não vai receber glória? Como nós falamos, na igreja em Roma havia judeus e havia gentios. E o versículo 8 e 9, nos mostra algo maravilhoso. Diz que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Então, o nosso Senhor Jesus, a obra dele, como ministro da circuncisão, foi em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas. Significa que quando a salvação chega ao judeu, qual é o sentimento do judeu? Deus cumpriu a promessa de me salvar. Está certo? Está certo? Mas nós somos gentios. Graças a Deus, que não termina no versículo 8. Nós temos o versículo 9, aqui que diz, E para que os gentios glorificam a Deus, por causa da sua misericórdia. O judeu vai dar a glória a Deus, porque Deus cumpriu a promessa. Mas nós vamos dar a glória a Deus, por causa da sua misericórdia. Foi pela misericórdia de Deus que nós fomos salvos. E olha só o resultado disso, no meio dos gentios. E esse resultado, no meio dos gentios, é o resultado que Deus espera de nós, que estamos aqui. Como está escrito no versículo 9, Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos aos gentios com o seu povo. Nós devemos nos alegrar junto com o povo de Deus. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. A promessa era para os judeus, mas a misericórdia é para nós. Amém. 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 E aí